Fala pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma questão trabalhando com os conceitos de velocidade média e velocidade escala média para que a gente possa entender a diferença entre elas, ok? Então, me acompanha aí, a questão diz o seguinte, um ônibus parte do quilômetro 50, segue até uma cidade localizada no quilômetro 160, deixa passageiros e volta em seguida para o quilômetro 85. Se o tempo gasto para fazer o percurso foi de duas horas, determine, no item A, o módulo da velocidade média e no item B, a velocidade escala média. Então, note que eu já fiz exatamente a mesma questão para o caso do deslocamento e da distância percorrida. Só que agora a gente vai trabalhar com os conceitos de velocidade média e velocidade escala média. Então, para eu resolver o item A, para eu encontrar a velocidade média, o seu módulo, eu preciso lembrar que a velocidade média é uma grandeza vetorial. Então, logicamente, eu tenho que utilizar na expressão da velocidade média o deslocamento, que também é uma grandeza vetorial, ok? Então, perceba, no item A, o módulo da velocidade média vai ser igual ao módulo do deslocamento sobre o intervalo de tempo. Mas o deslocamento nada mais é do que a variação da posição, ou seja, posição final menos posição inicial. Então, reescrevendo essa expressão, eu tenho que o módulo da velocidade média vai ser igual à posição final menos a posição inicial, isso aqui em módulo, sobre o intervalo de tempo. E aí você nota, posição final é onde o ônibus parou, ou seja, 85, quilômetro 85. Posição inicial é de onde o ônibus partiu, portanto, do quilômetro 50, então vale 50. E Δt é o tempo gasto durante o percurso, que foi de duas horas. Então, Δt é igual a 2. Substituindo aqui os valores dentro dessa expressão, eu tenho 85 menos 50 sobre 2. Ou seja, a velocidade média vai ser igual a 35 sobre 2, que me fornece um valor de 17,5 quilômetros por hora. Ok? Então, encontrada a velocidade média, o seu módulo, agora eu vou encontrar a velocidade escalar média. E a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Então, se é uma grandeza escalar, eu tenho que utilizar a distância percorrida em sua equação, que também é uma grandeza escalar. Ok? Então, velocidade escalar média vai ser distância percorrida sobre intervalo de tempo. Ora, a distância percorrida é o quanto efetivamente o objeto percorreu. E aí, olhando aqui para a nossa situação, o ônibus, ele parte do quilômetro 50, vai até o quilômetro 160, portanto, tem uma distância de ida com valor de 110 quilômetros, e depois volta do quilômetro 160 para o quilômetro 85, percorrendo mais uma distância na volta de 75 quilômetros. De tal forma que a distância percorrida é a combinação dessas duas distâncias. Ok? Então, substituindo aqui dentro dessa expressão, eu tenho que a velocidade escalar média vai ser igual a 110, que é a distância na ida, mais 75, que é a distância na volta, sobre 2, que é o intervalo de tempo, ou seja, o tempo gasto durante o percurso, duas horas. 110 mais 75 me fornece um valor de 185, e 185 sobre 2 me dá um valor de 92,5 quilômetros por hora, que é o valor da velocidade escalar média. Ok? E aí você nota o seguinte, a velocidade média em módulo é bem menor do que a velocidade escalar média. Então, a gente vê que a velocidade média representa apenas a velocidade com que o objeto sai da posição inicial e chega na posição final, enquanto a velocidade escalar média representa a velocidade média real que o objeto executou durante todo o percurso. Ok? E é isso.